Olá Criador, sou Carlos Alexandre aqui do Canario Qualitar, como sempre é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Hoje eu estou aqui no criatório do meu grande amigo Ronaldo Beltrão, um cara que me acompanhou desde o início da minha criação e estou aqui dando honra àqueles que merecem honra, um cara que já me ajudou demais, não só na Canaria Cultura, mas sempre que eu tenho algumas dúvidas, eu converso com ele, até mesmo em questão de, é um grande empresário aqui em Belo Horizonte, até mesmo nos meus empreendimentos, nos meus negócios, imóveis né Ronaldo? Consultei o Ronaldo quando eu estava pensando em me adquirir um imóvel, me ajudou demais, então sim, é uma pessoa que é bom ter esse tipo de gente ao lado da gente. Então eu estou aqui para trazer para você que acompanha aqui o canal, mais informações, informações de qualidade, informações com pessoas que de fato criam Canários, porque amam os Canários, se dedicam na criação de fato, eu gosto de brincar o seguinte, é incrível como é ver o cara do gabarito do Ronaldo Beltrão, lá no Brasileiro, lavando rabinho e peninha de Canários, mais de 200 Canários que você leva para a competição na Ronaldo. Isso, normalmente eu levo Canários e levo exóticos. Agora gostaria de falar ao contrário, em relação ao Carlos. O Carlos, como disse, eu posso considerar um aluno meu, porque incentivei muito na criação e fico muito feliz em ver que o aluno muitas vezes supera o mestre. O Carlos está aí superando a gente a cada dia e surpreendendo a gente a cada dia e a cada coisa que ele tem feito. Tentando conhecer cada dia mais os pássaros, tentando saber o que significa aquela cor, como que ele desenvolve aquela cor para chegar onde ele quer chegar. O Carlos gostaria de te dar parabéns por isso também. Se você ainda não é inscrito no canal, clica em se inscrever. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por que meu amigo ou minha amiga? Clica aí em curtir para você ajudar no desenvolvimento desse canal, ok? Agora eu vou fazer um tour com o Ronaldo Beltrão aqui no criatório dele, enquanto ele vai nos falando sobre o manejo dele, como que ele lida aqui, como eu lido diário aqui com as árvores dele, ok? Vamos lá, Ronaldo? Vamos lá, Carlos. Aqui é o seguinte, o nosso criatório hoje a gente não utiliza sementes já há mais quatro anos. Sim. A gente utiliza só as farinhadas já industrializadas e as rações extrusadas. Aqui, normalmente, é muito limpo o criatório, principalmente por não usar semente. E outra coisa que eu tenho, um ajudante sério e muito bacana, que gosta muito de manter um ambiente limpo. Agora, a gente trata das árvores todos os dias, a gente repassa a água e a comida. A gente dá uma farinhada seca e uma farinhada úmida. A farinhada seca, normalmente, a gente repõe duas vezes por semana. A água e a água e a água e a água. A água e a água e a água. Cada tipo de ave come um tipo de ração diferente. Cada tipo de ave come uma ração com um pigmento de cor diferente. Sim. As aves amarelas comem uma ração com uma luteína e as vermelhas com um carofio, né? A cataxantinha de corante vermelho. É corante vermelho. As que não têm pigmento nenhum, comem puramente a ração, sem corante nenhum. Bacana. Ronaldo, você falou sobre a higiene. E é incrível, eu ainda vou mostrar aqui no vídeo, a quantidade de aves, de gaiolas que você tem aqui dentro desse criatório. E é incrível como que é limpo o seu criatório. Como que você mantém a higiene aqui. Fala um pouquinho sobre isso com a gente, por favor. Olha, primeiro, a gente utiliza só rações especiais. Segundo, esse lado que a gente está filmando aqui agora, são o lado das minhas matrizes. As matrizes que normalmente ficam, a gente deixa certo, em descanso, que estão mudando pena ou ainda terminando a muda de pena. Uma vez a cada 15 dias, a gente pulveriza algum tipo de desinfetante com base de amônia quaternária. A gente procura os desinfetantes que menos agridem as águas. Porque a gente, muitas vezes, não precisa de tirar nem água, nem comida, nem nada. Dependendo de alguma situação, a gente tira só a comida. Mas a limpeza é fundamental. Além de eu não usar as cruzadas, às vezes, não usar as sementes, eu tenho quem me ajuda aqui. Porque eu tenho um milhão de afazeres. Então, não tem jeito. A pessoa que trabalha junto comigo aqui gosta também de limpeza. É fundamental quem gosta de água, gostar de limpeza também. Porque a limpeza, a saúde do lixo é fundamental na criação. Ronaldo, as pessoas querem saber muito sobre medicamentos. Mas o que eu falo é o seguinte, você tem que saber de higiene. Porque se você mantiver a higiene dentro do seu criatório, possivelmente você vai garantir com que as suas aves adoeçam menos. É verdade isso? Verdade. Olha, aqui a gente tem um amigo, um santo doutor, é o doutor Marcelo Maruco, que orienta a gente na criação. Quando a gente suspeita de alguma doença, a gente coleta o material. Leva o doutor Marcelo Maruco. O doutor Marcelo Maruco encaminha um laboratório e retorna para a gente com a forma de tratar correta. Com esse tipo de limpeza, muito raramente a gente tem problemas de saúde dos bichos. Os bichos estão muito saudáveis. Provavelmente vocês estão escutando o barulho do cantar desse espaço. Quanto mais a água está cantando, mais saúde ela tem. Bacana. Ronaldo, quais as cores que você cria aqui? Bom, aqui eu crio séries, né? Eu crio todas as séries dos Ágata Opalino com fator e sem fator. Com fator é o que tem a cor vermelha. Sem fator é o que não tem a cor vermelha. Crio os Isabelinos Opalinos e os Isabelis Pastéis. Toda série também com fator e sem fator. Nessas séries eu sou campeão brasileiro. Crio também. São aves que a gente normalmente chama de mais comerciais. São cobres, brancos e amarelos. Porque foram as aves que eu iniciei na criação de canais. São aves que me atraem muito, mas são aves que a gente chama de aves mais comerciais. Apesar de serem tão bonitas quanto as aves que eu sou campeão brasileiro com a gente. Bacana, obrigado, Ronaldo. Você falou do início teu na criação, Ronaldo. A grande maioria das pessoas que iniciam aqui no YouTube, procurando vídeos no YouTube, que encontram esse canal aqui do Canário Qualitar, eles estão buscando informações para iniciar na criação. Conta um pouquinho como foi o seu início, quais as dificuldades que você enfrentou no início da criação. Olha, eu comecei a criar aves, eu era muito novo, eu era uma criancinha que pegava um alçapão com uma gaiola para ir para o mato pegar pássaro. Até o dia que alguém me falou, não, vamos criar essas aves aqui que você não vai ter problema nenhum. Eu, mais ou menos com 12 anos, eu me filiei ao primeiro clube, que chamava SON, Sociedade Ornitológica Mineira. Dependendo do meu pai ia assinar para mim. De lá para cá, eu nunca mais parei de criar pássaro. E assim, sempre criando e aproximando de criadores mais experientes que me ensinassem alguma coisa. Fui ao longo desse tempo aprendendo, aprendendo, aprendendo. Hoje a gente está numa condição até que a gente pode falar que pode ajudar alguém. O Carlos falou há pouco que eu ajudei. O Carlos hoje está ajudando a gente. Ele está divulgando o trabalho nosso todo. Além de ser um grande criador hoje também. Uma pessoa que já classificou e já ganhou o Campeonato Brasileiro. Bacana, Ronaldo. Vamos mostrar alguns passos? Agora nós vamos mudar de lado. Nós estamos saindo da parte das matrizes e estamos entrando onde as aves estão selecionadas ou pré-selecionadas para os campeonatos. deste lado de cá, que nós vamos tirar as aves que vão participar do Campeonato Brasileiro. Este ano, nós conseguimos criar em torno de 1.500 filhotes de canais. 1.500 filhotes? 1.500 filhotes de canais. Não é fraco não, hein, Ronaldo? É, é uma quantidade grande, mas como eu falei, eu não estou sozinho. Eu tenho gente que me ajuda. O Carlos aqui, ó. Aqui nós temos alguns passos que não comem comida vermelha. Eles ficam separados dos passos que comem comida vermelha. É muito importante o salientarismo e o criador. Nunca aproxime uma gaiola de um pássaro que coma comida com o pigmento vermelho da gaiola do pássaro que coma o pigmento amarelo. Uma gotinha, um grãozinho do pigmento vermelho que cai na gaiola do amarelo já é o suficiente para a gente ter um pássaro desclassificado em Campeonato Brasileiro. O passarinho amarelo que come um pigmento vermelho, ele fica com a cor dourada. E a cor dourada não é recomendada na hora dos julgamentos dos campeonatos. O pássaro é desclassificado, né, Ronaldo? O pássaro é desclassificado. Então não adianta nada você ter o trabalho todo e não saber o que de fato você está fazendo, né? Ficar um ano todo preparando o pássaro para o concurso e não sabe de fato o que você está fazendo. E muitas vezes o trabalho de um ano, ele é perdido por uma pena. Sim, sim, isso é verdade. Aqui são alguns dados amarelos clássicos, a linha é clara, né? E daqui para cá agora já está a linhagem que vai para o Campeonato Brasileiro que são os Isabéis Pastéis, os Águacas Novalinos e os Isabelinos Novalinos, que provavelmente irão participar do Campeonato Brasileiro. Bacana. Ronaldo, algumas pessoas, por exemplo, vários criadores do Nordeste, por exemplo, me procuram e falam que às vezes eles querem encontrar alguma cor, uma mutação, alguma coisa nesse sentido, que não tem lá no clube deles, para eles serem exclusivos lá no clube deles, alguma cor que não tem na cidade, na região deles. O que você indica para essa pessoa? Olha, a gente tem que começar a criar por aquelas aves que reproduzem mais facilmente. Hoje, enfim, até eu... é uma questão de... como que se diz? Ou não sei se é evolução ou luta. Quando a gente atinge um nível em determinada cor no Campeonato Brasileiro, a gente começa a procurar outra cor para que a gente chegue no ápice da cor que é ser campeão brasileiro daquela cor. Somos movidos a desafios, né, Ronaldo? Nós somos movidos, os canalicultores, nós somos movidos a desafios. E cada ano queremos uma ave melhor que a do ano passado. Este ano, eu estou paralisando com a criação de duas cores de ave, duas séries. Vou paralisar com os ágatas opalinos, com fator e sem fator. Por quê? São aves que eu já ganhei há muito tempo e hoje está tendo um dilema grande entre ágata opalino e ágata móvel. Os que eu crio são realmente ágata opalino. São as aves que vão ser julgadas em Campeonato Brasileiro. As outras aves que eu estou chamando de móvel, esses ainda não estão sendo julgados nas cores diluídas. Seriam os ágatas, né? E ágatas, isabéis e assim por diante. Eles só estão sendo julgados ainda nas cores oxidadas. São os canelas, os verdes, os cobres, móvel. E eu vou parar este ano e vou começar outras duas séries para chegar no ápice daqui a alguns anos. Porque tudo demanda trabalho e tempo e dedicação. Sim. E você é campeão brasileiro nessas cores que você citou, né? E nessas cores que eu citei do ágata opalino, já fui campeão brasileiro em todas as cores da série. Bacana, muito legal. Eu vi que as aves são aves muito interessantes. E você, lá no início, Ronaldo, você já falou comigo que você iniciou criando canários brancos. Os canários que são mais fáceis de vender, mais fáceis de se comercializar. Os canários mais fáceis de comercializar, Carlos, são normalmente os canários que a gente vende mais baratos. Os canários mais difíceis de comercializar, normalmente, eles são mais raros. Tem menor quantidade de pessoas que criam e a concorrência em termos de campeonatos é menor. Aí, o que que acontece? Essas aves, por termos uma quantidade menor, elas adquirem um preço um pouquinho maior no mercado. Um pouquinho, não, até muito maior. A gente hoje consegue vender uma ave, um isabelino opalino, bem mais caro que um branco. Não quer dizer que um branco bom não vai ter um preço tão bom quanto o isabelino opalino. Só que branco você acha 500 no mercado. Amarelo você acha mil no mercado. Vermelho você acha mil. As outras cores mais específicas, a quantidade que você procura é menor e a quantidade que você acha é menor. Bacana. Bom, Ronaldo, e você tem o criatório de exóticos também, né? Você é multicampeão brasileiro também em exóticos, né? Eu sou campeão brasileiro de exóticos também. De exóticos raros e exóticos diversos. Só que eu não misturo a criação de exóticos com a criação de canários. A criação de exóticos eu crio em outra cidade, na cidade de Betim, onde eu tenho uma propriedade rural. E aqui em Belo Horizonte eu crio os canários. Já tive a experiência de criar os dois juntos e não foi muito agradável. Os exóticos têm doenças que os canários não são resistentes e os canários têm doenças que os exóticos não são resistentes. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi separar a criação. Cada um para o seu local. Bacana, Ronaldo. Vamos fazer um desafio? Quando esse vídeo aqui chegar a 5 mil visualizações, a gente grava um vídeo lá nos exóticos? Vamos fazer. Então, 5 mil visualizações. Jete do Carlos, esse youtuber fantástico que a gente tem hoje aqui. Além de ser um grande criador de canários, um fantástico youtuber. 5 mil visualizações. Nós não vamos gastar duas horas. Vai ser rápido, eu tenho certeza disso. Ô Ronaldo, o seguinte, o que você faz aqui preparando os pássaros para a reprodução? Preparando para a reprodução? Em primeiro lugar, esse setor que a gente está aqui, vamos voltar aqui novamente já. Em primeiro lugar, deixar as aves bem tranquilas e bem acomodadas e bem alimentadas. Isso é muito interessante. Você ter um espaço para as matrizes e um espaço para os filhotes. Isso, isso. Aqui elas estão praticamente em repouso. Faltando 30 dias para o início da choca, eu faço um tratamento preventivo. O que a ave hoje mais sofre, que a gente tem visitado muitos criatórios, é ácaro de traqueia. Ácaro de traqueia é um verdadeiro veneno na nossa criação. Eu utilizo uma ivermectina oral na base de 1 ml de ivermectina por litro d'água. Eu medico essas aves 5 dias, paro 5 dias e depois medico mais 5 dias novamente. Se eu perceber que alguma ave tem alguma manifestação de canseira, abrindo o bico assim, por exemplo, e não sarou, é porque aquele problema não era o ácaro de traqueia, era um outro tipo de doença respiratória. Normalmente a gente chama doença respiratória crônica. Para isso, eu recomendo que se consulte a um veterinário para ver qual que é a bactéria causadora daquilo e a gente faça um tratamento também preventivo para isso. Excelente, Ronaldo. Ronaldo, o que a canaricultura representa para você? Olha, gente, eu posso falar com vocês o seguinte, eu sofri um atentado a bala alguns anos atrás. E quem sofre atentado a bala vítima de bandido, sabe como que é, o que a gente sente sobre um bandido. E os canários me ajudaram muito nisso, por quê? Era o único lugar que eu me sentia seguro e protegido era quando eu estava dentro do meu criatório de pássaros. Quando eu estava na rua, eu tive síndrome do pânico. Então, essas aves, além de ser uma paixão da vida inteira, ajudaram a tirar um problema da minha cabeça, que foi a síndrome do pânico que eu tive, vítima de um atentado de um bandido, também um tiro nas costas. Bacana. Ronaldo, a gente estava conversando há pouco sobre o projeto de lei que estava tentando acabar com a nossa criação. Fala um pouquinho sobre isso, por favor, Ronaldo. E, Sr. Carlos, eu gostaria de agradecer ao pessoal da FOB, da Federação Antológica do Brasil, ao Mauro Garcia, que nos ajudou muito indo lá representando a Armai, que é uma associação mineira de asas exóticas. Eu gostaria de agradecer imensamente à deputada Gleice Ríos, porque foi a que nos acolheu lá em Brasília e levou a turma da FOB para os outros gabinetes, mostrando o que significa o nosso FOB. O nosso FOB gera muito emprego, gera emprego de maneiras diversas. Além de a gente gerar emprego, a gente permite que esses vícios nunca entrem em extinção. Tudo que o homem não cria vai entrar em extinção. Só não entra em extinção aquilo que a gente dedica o nosso tempo e a nossa vida para que não entre em extinção. E quando a gente tem uma reserva genética, um patrimônio genético, igual a gente tem, de hoje em torno de 49 milhões de reais, um deputado, que eu não sei nem de onde que apareceu, aparece com um projeto de lei, querendo que a gente faça eutanasia em 49 milhões de reais, isso é um absurdo. Mas graças a Deus, gente, graças a Deus, hoje a própria deputada que fez o projeto de lei, já fez o pedido que retirasse da Câmara dos Deputados esse projeto de lei. Nós não vamos mais enfrentar esse tipo de problema. Nós agora estamos livres para criar e dedicar nosso tempo aos nossos passos. Bacana, Ronaldo. Agora o seguinte, grande parte das pessoas que me seguem aqui no YouTube, me seguem lá no Instagram, no arroba Canario Qualitar, eles às vezes veem fotos e vídeos das minhas aves e eles acham que eles estão muito distantes de alcançar o sucesso de ter aves boas pelo fato de estarem no início da criação. Eu sempre tento motivar essas pessoas, mostrar para elas que eu comecei também do nada, comecei com um casalzinho que meu pai deu para o meu filho, e graças a Deus hoje eu estou muito satisfeito com a qualidade das minhas aves e que essa pessoa daqui uns anos, se ela continuar focada, se ela continuar determinada, ela vai chegar também em um nível muito bom. Qual a mensagem que você tem para essa pessoa que está iniciando agora, Ronaldo? Eu tenho a mensagem é a seguinte, a Dota é o professor Carlos Qualitar, a gente apelidou ele carinhadamente de Qualitar, a Dota é o sistema dele, ele foi muito rápido na criação, com muito pouco tempo de criação, mas ele dedicou, ele conseguiu chegar no nível de ser campeão brasileiro de uma das cores mais difíceis. Ronaldo, eu quero te agradecer de coração pelo fato de você ter retirado parte do seu tempo, eu sei que você é uma pessoa muito atarefada, mas você retirou parte do seu tempo, isso é muito importante na minha opinião para a pessoa que está do outro lado, a pessoa que está te assistindo, porque eu consigo alcançar pessoas de vários lugares que às vezes não tem contato algum com outro criador, então o contato que essa pessoa tem é de fato de estar ouvindo aqui de alguém um pouco mais experiente, que tem um pouco mais de vivência nesse meio e eu quero de coração, Ronaldo, te agradecer muito pelo fato de você ter retirado parte do seu tempo para poder estar conversando com o pessoal aqui. Carlos, eu que te agradeço o seu tempo de filmar e o tempo que você teve que dedicar para falar que eu sou um grande criador. A cada dia que passa, a gente aprende, a cada dia que passa tem uma coisa nova na Canaria Cultura, isso é que motiva a gente e não quer dizer que aquele que menos sabe não tenha nada para ensinar e aquele que mais sabe não tenha nada para aprender. A nossa vida continua assim. Obrigado, Ronaldo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem não me segue lá no Instagram, arroba Canario Qualitar, faz o seguinte, se você quer assistir o vídeo dos exóticos, com os pássaros exóticos do grande criador Ronaldo Beltrão, então, compartilhe esse vídeo aqui, dá o seu like aqui, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook, para que a gente chegue a 5 mil visualizações e a partir daí, a gente possa gravar, eu vou lá no site do Ronaldo Beltrão, gravar o outro vídeo com os pássaros exóticos. e aí e aí e aí Se inscreva no canal.